Oi minha gente, noite de quarta-feira por aqui, vou começar a fazer nossa janta, então bora comigo aí passar mais um tempinho em vlog. E é isso, bora lá! Bom, vou fazer uma tilápia pra nós, aqui eu tenho os filés, vou cortar eles ao meio assim. Aí eu vou temperar elas com meio limão, um pouquinho de lemon pepper, porque eu já coloquei o limão, né, então pra não ficar tão azedinho, só um pouquinho dele. E aí eu vou colocar sal. Tava achando vocês muito longe, puxei a câmera um pouquinho mais perto. Vou cortar a cebola, assim, de um jeito meio irregular, em pedaços maiores. Bom, agora eu vou vir com a minha panela aqui no fogo, gente, tô apaixonada por esse jogo de cerâmica. Já vou ligar aqui pra aquecer, mas vou deixar o fogo baixo. Eu queria colocar óleo de coco, mas eu tô sem, então vou colocar um bom fundinho de azeite aqui, ó. Aí eu vou colocar a cebola. Eu não vou deixar ela murchar nem fritar muito, porque eu tô com a intenção de fazer esse peixe meio num molhinho, num leite de coco. Eu nunca fiz desse jeito, tô fazendo assim, por rumo mesmo. Então, vamos ver o que que sai, se vai ficar bom. Aí eu vou jogar aqui, ó, pimentão. Tá congelado, lembra que eu mostrei pra vocês no último vlog? Acho que foi no último ou no penúltimo, né? Coloquei bastante, assim, pra dar um sabor bem gostoso. Deixar ele dar uma murchadinha. Pronto, ó. E agora que o pimentão já deu uma derretida, tá começando a fritar, eu vou vir com o peixe. Vou colocar os filés aqui. Aí eu vou colocar uns tomates picados aqui em cima. Eu nem ia, mas, filha, dá uma suculência maior, vai ajudar a dar um caldinho aqui. Vai soltar a água. Piquei um agora aqui. Vou salpicar um salzinho aqui em cima e uma pimentinha do reino. Aí eu tinha o restinho de um leite de coco aqui numa garrafinha. Vou usar esse resto aqui. Olha, quase que dá. Aí abriu o outro que eu comprei. Vou colocar aqui também. Aí agora eu vou manter em fogo baixo e vou tampar pra esse peixe cozinhar. Como é filé de tilápia, rapidinho tá cozido. Aí a cebola vai soltar água, o tomate também. Bom, enquanto o arroz e o peixe estão ali cozinhando, eu aproveitei pra começar a higienizar o meu coentro, que eu ainda não higienizei nem ele e nem o cheiro verde e o alface. Eles estão lá guardadinhos, mas o coentro eu já lavei todos. Aí coloquei aqui de molho com produto e vou deixar aqui 10 minutinhos. Depois eu venho e enxago de novo. Tchau! 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 Pensa no cheiro que isso aqui tá, gente. Tá... Nossa, misericórdia. Eu vou experimentar agora. Mas tá praticamente igual aquele que eu fiz no forno. O cheiro, o jeito, né? Os ingredientes. Então, acho que vai ser praticamente a mesma coisa, só que feito no fogo mesmo. Mas fica bom isso aqui. Mas fica bom. Nossa! Misericórdia. Tá muito gostoso. Suquinho geladinho de abacaxi com hortelã pra acompanhar. E bora jantar. Quinta-feira de manhã por aqui, gente. Eu levantei, entrei no chuveiro pra tomar... Sabe aquele banho pra... Ui, eu não sei nem se é pra relaxar, porque geralmente a gente toma banho pra relaxar antes de dormir, né? Mas eu senti que eu tava... Ah, eu não sei. Eu tô meio esquisita desde ontem à noite. Eu só dei um jeito naquele coentro. A gente jantou e a louça ficou lá do jeito que tava. Nem voltei pra fazer mais coisas como eu queria. Eu resolvi assistir aquele filme Milagre da Sela 7, que muita gente tem falado, né? Comentado, pelo menos lá no Instagram. Eu sempre vejo alguém postando que assistiu. Que era muito lindo. E aí, assisti ele ontem, gente. E misericórdia. Eu me desidratei de tanto chorar. Tenho algumas ressalvas, assim. Algumas coisas que eu fiquei tipo... Não! Mas realmente, é um filme muito bonito. Que emociona muito você ver a relação de um pai, de uma filha, da família. Enfim. Gente, sério. Eu fiquei... Teve uma hora que eu olhava pra mim e falei... Gente, eu tô desesperada. Que que é isso? Então eu fui dormir meio reflexiva, assim, sabe? Meio... Então eu acordei, tomei um banho, lavei o cabelo. Fiz uma esfoliação no rosto. Ainda quero tirar um tempo pra tirar minha sobrancelha, fazer minha unha. Porque semana passada eu fiquei de fazer. Na verdade, eu gosto de fazer a mão toda semana. Mas semana passada não deu tempo. Essa semana ainda não me planejei pra isso. Mas vamos ver se amanhã dá tempo. Porque eu não gosto de ficar sem fazer a unha, gente. Eu sempre falo pra vocês. Mas lavei bem o cabelite. Vou passar agora um produtinho ali da Revlon. Aquele Unique One que eu sempre falo pra vocês. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele é um pouquinho caro, gente. Mas esse produto aqui é muito maravilhoso. E eu sempre uso ele. Mesmo quando eu não vou secar todos os dias que eu lavo. Eu dou uma passadinha dele no cabelo. E aí esfoliei o rosto. Deixa eu mostrar pra vocês os produtos que eu usei hoje. E a maioria eu uso praticamente todos os dias nesses últimos tempos. Ó, esse aqui é o produto que eu falei pra vocês do cabelo. E eu já mostrei ele mais em detalhes lá no Insta. Mas, gente, isso aqui dura horrores. Deve estar por aqui ainda. E eu comprei tem um tempão já, de uma amiga minha que vende importado. Eu até vou deixar o Instagram dela aqui na descrição. Eu não sei se ela tá enviando pra fora. Mas, de repente, quem for aqui da região, quiser ver certinho sobre ele com ela, ó. Ele promete 10 funções pro cabelo. Ainda tá bem cheio. Gente, isso aqui rende muito. E ele é tipo um creminho. É um spray. E dá pra você usar como protetor térmico. Enfim, ele é multifunções. Ó, a textura dele. É tipo um creme, ó. E ele é super levinho, gente. Eu dou, tipo, 3 borrifadas na minha mão. E como eu tenho um pouquinho de cabelo, é suficiente. Às vezes é até demais, eu acho. Mas o cabelo fica super sedoso. Meu cabelo gostou muito dele. Tem muita gente que usa e gosta, né? Então, é esse do cabelo que eu falei pra vocês. E no rosto... Peraí, deixa eu espalhar esse aqui e passar no meu cabelo. Ai, gente. Uma das coisas que eu também amo nesse produto é o cheiro. É cheiro de produto bom, sabe? De salão. Misericórdia. É muito gostoso. O cabelo fica muito cheiroso. E, ó, no rosto, a cada 15 dias eu gosto de esfoliar. E esse produtinho aqui da Avon, ó, ele é bem conhecido, né? Esse Renew Esfoliante aqui. Mas eu não faço mais do que duas vezes por mês, não. Porque, né, a pele do rosto é mais sensível. Então, é cada 15 dias que eu faço uma esfoliação. E aí, eu lavo o rosto com sabonete específico. Eu tenho alternado entre esse aqui e um em barra de coco que eu tenho lá no banheiro. Que eu amo, da Granado. Esse aqui, ele é bom, sabe? Não é o melhor sabonete que eu já usei. Mas, a não ser que não dê certo pra mim de jeito nenhum, aí eu uso até o final. Se não, eu passo pra outra pessoa. Mas esse aqui eu tô usando. Ele é bem levinho, sabe? Ele faz a função de um sabonete. Então, eu vou alternando entre esses dois. Aí, como eu queria uma limpezinha mais suave, o de coco é mais forte, porque eu ia esfoliar. Eu usei ele. Aí, tônico. Esse aqui da Nivea é muito maravilhoso. Eu amo os produtos da Nivea, gente. Eu suspeito. A única coisa que eu tenho feito de diferente é passar o tônico com as mãos, sabe? Eu deixo a mão bem limpinha. E aí, coloco o tônico na mão, assim. Dou uma pingadinha nele e passo. Gente, antes eu usava o algodão. Eu sinto que tá rendendo horrores. Porque tem um tempão que eu comprei esse adstringente aqui. E um pouquinho que você coloca na mão, dá pra passar na pele toda. Aí, espero secar. Venho com hidratante. Durante o dia, eu tenho usado esse aqui, Nivea Soft. Às vezes, eu uso da Candice Berenice. Enfim, esse aqui eu gosto bastante. Na área dos olhos, eu tenho usado esse aqui, da Candice Berenice, que é o único que eu tenho. E eu gosto muito dele. Ele é super levinho também, fluido. E protetor solar, esse aqui que eu comprei tem um tempo já também. Só que assim, no começo, eu estranhei ele. Não amei. Ele promete, tipo, ser anti-oleosidade. Enfim. E aí, na hora que você passa, ele fica bem cebozinho. Depois, eu comecei a gostar. Só que agora eu já não tô mais gostando, não. Então, assim, uma montanha-russa a relação com ele. Mas, como eu disse pra vocês, eu vou acabar, né? Porque protetor solar também é um trem caro. Então, eu vou acabar com ele. E numa próxima, eu compro o da Vichy, que meu rosto gostou mais. Ou aquele da... Ai, gente, como que é o nome da marca? Esqueci. Mas aí, eu vou mostrando pra vocês. Só que assim, esse aqui ainda vai demorar um tempão pra acabar. Ele deve estar, tipo, aqui, mais ou menos. Então, não vou desfazer, não. Vou acabar com ele. E é isso, gente. Rotininha, assim, de praticamente todos os dias. Eu mudo mais o sabonete, o hidratante que eu vou passar. Mas, o restante é a mesma coisa. Bom, eu lavei toda a louça que tava aqui na pia. Agora, eu vou começar a fazer as coisas que eu queria ter ajeitado ontem. Começar picando esse mamão aqui, que já tá no jeito, madurou. Que eu comprei na feirinha. E o melão que tava picadinho praticamente acabou. Então, agora eu vou picar o mamão. Guardar lá na geladeira, nessa travessa. E aí, fica no jeito pra gente comer. E aí, fica no jeito pra gente comer. E aí, fica no jeito pra gente comer. E aí, fica no jeito. Bom, agora eu vou ajeitar esse alho aqui pra fazer a pastinha, que eu gosto de deixar pronta na geladeira. Eu já mostrei, acho que algumas vezes pra vocês, mas é coisa simples. Agora eu vou fazer junto o passo a passo. Eu não deixo o alho de molho na água, não. Eu só aperto o alho assim com a faca e aí a casca já solta. Eu acho super prático. Então, por isso que eu não deixo de molho. Aí, soltei todos os dentinhos da cabeça. E vou começar a descascar ele aqui junto com vocês pra preparar a pastinha. Ó, eu pego um dentinho de alho, escoro ele assim, venho com as costas da faca, assim, o cabo. E dou uma apertadinha, até ele fazer esse crack. Aí, é só vir aqui cortar a bundinha, a parte de cima, ó. E a casca sai inteirinha. Bom, agora que o alho tá todo descascado aqui, eu só vou passar uma aguinha nele pra tirar se ficou alguma pelinha. E o que que eu faço? Eu só trituro ele aqui nesse processador manual, coloco um pouquinho de azeite e conservo nesse potinho aqui, gente. Dura super aqui na geladeira. Então, fica super prático pra fazer arroz. Eu não coloco sal, porque depois, na hora de cozinhar, eu coloco direto no que eu vou fazer. E é isso. Vou encher aqui. Dá pra pôr tudo. Esse processador, gente, é tão mão na roda. Já falei dele pra vocês algumas vezes, e ele é lá da Lá em Casa Decor, a loja da Rebeca, minha amiga. Eu vou deixar o link da loja aqui na descrição do vídeo. Muitas coisas aqui de casa são de lá, vocês sempre perguntam. Então, vale a pena vocês fazerem uma visita. Aí, coloquei o alho aqui. Já vou colocar um fio de azeite assim, ó. Que ajuda ele a conservar melhor. E agora é triturar. Dei algumas puxadas, mas os pedaços ainda estão grandes, tá vendo? Aqui em cima, ó. E esse processador é uma cordinha aqui. E você puxa. Quanto mais você puxar, mais triturado o alimento fica. Gente, dá até pra desfiar frango aqui, triturar cenoura, de tudo. De verdade, é muito prático. Abrir aqui. E ó, que belezinha. E pronto, gente. Como eu disse pra vocês, dura super aqui na geladeira. Esse potinho conserva super bem. Inclusive, muitas pessoas perguntam de onde ele é. E, gente, eu não sei dizer porque eu ganhei de presente tem bastante tempo de uma seguidora. Tem até um vídeo aqui no canal, quando eu recebi a caixa. E veio muita coisa. Inclusive, esse potinho veio junto. E pronto, ó. Eu acho esse potinho um chuchu também por causa da colherzinha que vem nele. Eu ganhei também dois de molho de tomate, que tem a mesma colherzinha. Ele é vermelhinho assim. Acho que já apareceu em alguns vídeos também. E fazendo assim, gente. Se eu deixar na geladeira, ele conserva, tipo, uns 15 dias super bem. Não escurece. Então, ter um potinho que veda bem, fazer dessa forma assim, aqui sempre dá certo. Aí eu deixo bem fechadinho. Na hora de fazer um arroz, refogar alguma coisa, já tá prático. Só pegar com a colherzinha. Uma coisa que eu sei que também faz escurecer o alho, eu acho, é usar a colher, sabe? A colher de metal. Então, por isso que eu sempre uso essa colherinha que vem dentro dele. Ou então, alguma de silicone. E realmente, gente, aqui em casa, como eu não uso a colher, não escurece. Não sei se é por isso que ele acaba escurecendo ou porque acaba ficando mais velho. Mas, tipo, dura 15 dias. Às vezes eu uso até o finalzinho sem estar escurecido. Então, é isso. Agora que tá bem fechadinho, vou dar uma enxugadinha aqui no pote. Vou guardar ele lá na geladeira. Bom, e agora que eu terminei de mexer com as coisas do alho, eu lavei tudo. Ó, tirei as coisas aqui da pia, lavei a pia também. E aí eu vou borrifar a lisoforme aqui, que ajuda a ficar o último cheirinho que fica do alho, né? Que é forte. Eu borrifei tudo até na buchinha. Deixa eu virar ela aqui, até preciso trocar essa bucha já. Borrifar. Aí eu deixo, tipo, uns 10 minutinhos, depois venho e lavo de novo. Aí não fica cheiro nenhum. Ó, pra quem sempre pergunta, esse aqui é o nome do produto. É que eu gosto de colocar no borrifador porque eu acho que fica mais prático pra usar. Mas o meu acabou, então eu não tenho como mostrar pra vocês a embalagem. Mas você consegue comprar fácil em mercado, né? É só você ir na parte produto de limpeza e ele é laranja, assim, o produto. Então ele é bem notável, assim. É fácil de você encontrar. Então é esse aqui. Eu sempre borrifo na pia, quando eu quero higienizar no dia a dia. No colchão, antes de colocar o lençol trocado. Enfim, eu gosto muito desse produto. Pronto, ó, pia limpa. Só vou guardar essa louça antes da gente almoçar. Espero que você venha pro vlog de amanhã também. Muito obrigada pela sua companhia. Se você gostou do vídeo, deixa o like pra mim. E se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho